Olá amigos, muito bom dia a todos. Quinta-feira, hoje dia 27 de maio de 2021 e o AgroLink News já está no ar. Eu sou o jornalista Lucas Rivas e hoje nós vamos falar sobre o mais recente programa de monitoramento da agropecuária brasileira. Nesta semana, o governo federal lançou o Observatório do Setor, que vai reunir dados e informações sobre a produção agrícola. Também será pauta hoje a produção de grãos no Rio Grande do Sul, recortando em específico a cultura do trigo. É claro, vamos atualizar os indicadores econômicos e trazer os destaques do portal AgroLink. No café, a receita se aproxima de R$ 30 bilhões e o faturamento da variedade arábica corresponde a mais de 70% do mercado interno. Na pecuária, as vendas de sêmen da espécie Angus têm alta de mais de 50% aqui no Brasil. A representatividade da genética brasileira no sêmen cresceu quase 30%. E os preços do algodão estão enfraquecendo no mercado interno. Os pesquisadores do CP apontam que as vendas lentas de produtos finais estão impactando nos preços da pluma. O AgroLink destaca ainda que o Rio Grande do Sul chegou ao fim dos trabalhos de colheita do arroz. Nos demais estados, a colheita deve terminar no próximo dia 15 de junho. E no mercado internacional, a China está se aproximando da sua autossuficiência no trigo e também no arroz. A produção geral de grãos do país asiático foi de quase 670 milhões de toneladas no ano passado. Todas essas notícias você confere em agrolink.com.br e visite o nosso portal, o maior site de agro do Brasil. E agora nós vamos falar sobre novas tecnologias para o campo. Como eu havia mencionado anteriormente, o governo federal lançou um novo programa de monitoramento. O site do Observatório da Agropecuária Brasileira foi lançado agora recentemente e reúne uma ampla base de dados sobre o setor. Na reportagem de Sérgio Pastor, a gente fica por dentro de mais detalhes. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento disponibilizou ao público o portal do Observatório da Agropecuária Brasileira. Um único local reúne dados de mais de 200 bases mapeadas acerca da safra agrícola, da previsão climática, do crédito rural, além de informações sobre o setor pesqueiro e imagens georreferenciadas da área rural brasileira. A ministra Tereza Cristina, idealizadora do projeto do Observatório, destacou a importância da plataforma para atualizar a sociedade sobre as informações do agro. Nós precisávamos de informações atualizadas, dados consistentes para a tomada de decisão. Isso é que vai fazer com que o Brasil consiga, nesse momento difícil que nós vivemos hoje, mudar a sua imagem. Aqui temos dados consistentes, então o desconhecimento sobre a agricultura brasileira não vai mais existir. O objetivo desse serviço é fortalecer e aprimorar a integração, a gestão, o acesso e o monitoramento dos dados e informações de interesse estratégico para o setor agropecuário e para o Brasil. O acesso ao sistema informatizado é aberto ao público, sendo algumas informações disponíveis de acordo com os perfis de acesso. Na plataforma estática, encontra-se dados numéricos, tabulares e representações gráficas acerca dos diversos temas da agropecuária. De Brasília, Sérgio Pastor. Obrigado pelas informações e agora vamos falar sobre a agricultura no sul do Brasil com foco na produção de grãos. Eu converso agora com o engenheiro agrônomo e colunista do AgroLink, Carlos de Lavalle Filho. Eu começo essa entrevista lhe perguntando como o senhor hoje está analisando os trabalhos nas lavouras da região sul do Brasil. Então, depois de termos concluídos as colheitas de soja e milho na região aqui nordeste do Rio Grande do Sul, agora então partimos para os preparativos para a implantação das culturas de inverno, seja ela trigo, cevada, entre outras. O trigo é a principal cultura de inverno aqui da região e do Rio Grande do Sul como um todo. Estamos, então, num período de preparação das áreas, planejamento, alguns fazendo dessecações, organizando as áreas onde receberá a cultura do trigo. A maioria dos produtores, então, já fez a aquisição de insumos, fertilizantes, sementes e defensivos agrícolas. Estamos agora naquele momento de espera das janelas aqui para o plantio, que começará em breve, nos próximos dias. Algumas regiões do estado já começou o plantio, que onde já tem zoneamento, aqui ainda não se iniciou o plantio do trigo, e sim começam a parte de preparações das áreas, das dessecações para plantio. Sim, agora a gente sabe também que a semeadura do trigo, ela vem ocorrendo aí de forma tímida em pontos distintos do estado gaúcho. Além disso, geadas já foram registradas no Rio Grande do Sul. Eu lhe pergunto que impactos que devem ser sentidos na cultura, também em função das baixas temperaturas. A geada, nesse momento, ela vem de forma benéfica para a eliminação da soja tiguera, a soja guacha, essa que apareceu pós colheita da soja, o que é bom, é benéfico, pois eliminando a soja tiguera, ajudamos na questão do ciclo dos patógenos da cultura da soja, na diminuição de patógenos e pragas para a próxima safra. Então a geada e a temperatura baixa vem nos ajudar nesse sentido. Na questão do trigo, o principal fator mesmo de prejuízo seria se a geada atingisse o período de florescimento, que seria mais para frente. Devemos levar em conta sempre o zoneamento agrícola para o plantio da cultura do trigo e das demais culturas, que é uma ferramenta essencial para que o produtor consiga minimizar riscos dentro da lavoura, dentro de um prazo legal. Hoje, como eu tinha salientado, tivemos mais uma geada nessa região nossa aqui. O maior problema é quando a geada ocorre na fase de espigamento, florescimento, onde os danos podem ser severos, havendo uma redução no número de grãos por espiga, muitas vezes causando perdas irreversíveis, onde são visualizados quando ocorrem geadas muito intensas. Nesse momento aqui, para a cultura do trigo, ainda não tivemos relatos de problemas, até porque o trigo recém está sendo implantado em algumas regiões e em outras regiões, na maior parte do estado, nem foi implantado ainda. Então não houve danos na cultura. Sim. Agora, Carlos de Laval e Filho, como especialista, o senhor poderia reforçar quais dicas hoje para os produtores que vão apostar nos cereais de inverno? O importante é sempre lembrar que as boas práticas agrícolas são sempre fundamentais para o sucesso da cultura do trigo. Devemos começar lá desde a análise da fertilidade do solo, antes do plantio, antes do preparo. Plantar trigo sempre no limpo, para evitar mato-competição, plantas daninhas. E muito importante sempre a monitoria, principalmente do azeven, da bulva, do nabo, que poderá vir aí acarretar mato-competição na cultura. E devemos sempre prezar sempre por realizar sempre um planejamento no controle das plantas daninhas, até mesmo após o plantio da cultura do trigo. Principalmente aqueles 30 primeiros dias, depois do plantio, visitas constantes para avaliar a necessidade do uso de herbicida pós na cultura do trigo. E a melhor escolha também de qual herbicida utilizar, para qual planta daninha a gente tem na cultura. Outra coisa que é muito importante, após isso, verificar sempre o acompanhamento do desenvolvimento da cultura, ficar atento a pragas e doenças, visitas periódicas, para avaliar principalmente manchas, folhares, ferrugem e o ídio, que dependendo do ano, tem aparecido com muita frequência nas áreas de trigo da região. E sempre contar com uma assistência agronômica capacitada para que te ajude a buscar os bons rendimentos na cultura do trigo, que tem uma expectativa muito boa pela frente aí. E para encaminharmos aqui o fim da nossa entrevista, eu lhe pergunto, o Rio Grande do Sul volta a projetar um crescimento do trigo. A expectativa também é boa no estado do Paraná. Como o senhor está analisando o mercado atualmente? Sim, nós temos uma projeção de crescimento da cultura do trigo, principalmente pelos bons preços pagos pelo trigo agora. Teve um aumento de preço das commodities e com o trigo ocorreu isso nos últimos meses para cá, o que fez com que o produtor plantasse essa cultura. E a expectativa é boa, a gente busca sempre uma expectativa boa. Agora vamos torcer que o clima colabore com a cultura e que a gente consiga ter bons ganhos e que o preço se mantenha aí para frente. Vamos ficar na torcida para que esses fatores continuem favoráveis lá na frente também. Precisamos de uma safra boa de trigo. O Rio Grande do Sul precisa aumentar realmente a produção de trigo, porque não podemos ficar na dependência de importação de cereal, sendo que temos área para produzir trigo e devemos utilizá-la para produzir e gerar riqueza dentro do nosso país. Então, mas também temos que ter bons preços pagos aos agricultores, que são eles que realizam todo o manejo para que a cultura chegue até o final. E tem todos os seus custos, que hoje os insumos a gente sabe que muita coisa é importada, para não dizer quase tudo. É importado, fungicidas, inseticidas, herbicidas, temos todas as matérias-primas importadas, fertilizantes, ou seja, dependência de dólar. Ou seja, precisamos de preços melhores para incentivar a produção no trigo. E a gente enxerga nesse mercado para frente aí que temos muita área aí para crescer com o trigo. Dependemos de preço e que se mantenha o preço para incentivar o plantio. Esta é a entrevista com o engenheiro agrônomo e colunista do AgroLink, Carlos de Lavalle Filho. E se você quer saber mais detalhes sobre as análises de mercado do nosso entrevistado, basta passar lá em agrolink.com.br. Além das colunas e artigos, você também fica por dentro de outras notícias do setor do agronegócio, confere a previsão do tempo, tem acesso a conteúdos exclusivos e muito mais. Nós vamos adiante com o AgroLink News, já que nós falamos sobre a produção de grãos, vamos agora falar sobre a mudança de comando na Companhia Nacional de Abastecimento. A Conab, principal responsável pela armazenagem da produção de grãos, tem um novo mandatário que já tomou posse nesta semana. Os detalhes a gente confere com Aline Merladetti. Bom dia, Rivas. No início desta semana, tomou posse um novo presidente da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, Guilherme Augusto Sanches Ribeiro. Ele foi empossado pela ministra da Agricultura, Tereza Cristina, na terça-feira. Ribeiro é mestre em gestão e políticas públicas pela Fundação Getúlio Vargas. Ele tem experiência no comando de outras estatais e entidades privadas de diversos setores. Agora, Ribeiro responderá pela estatal responsável por garantir a segurança alimentar do Brasil. A Conab cuida desde a armazenagem de grãos até políticas de distribuição de alimentos e cestas básicas para populações em vulnerabilidade. Do portal AgroLink, Aline Merladetti. Obrigado, Aline, pelas informações. E ainda durante a posse, olha só, o novo presidente da Conab, Guilherme Ribeiro, ele ressaltou que vai buscar ampliar o uso de dados para as decisões políticas da estatal. Com aprimoramento de dados que eles possam balizar a nossa política pública do governo federal. A Conab hoje é muito bem consolidada, com um quadro técnico de excelência. Isso é uma realidade. E, além disso, precisamos estar na vanguarda da informação. Seguir captando os dados de forma acurada para fornecê-las a qualquer momento e com o auxílio da tecnologia que nos cerca. O 5G está chegando e já é uma realidade. E será um grande aliado para essa tarefa. Está aí, portanto, esta é a manifestação. O novo presidente da Conab falando sobre os seus novos desafios. Agora, dentro do AgroLink News, a gente atualiza o mercado da soja. Saca de 60 quilos, sendo vendida a R$ 171,00 em Cascavel, no Paraná. Mesma cotação para Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Já em Bebedouro, no estado de São Paulo, R$ 165,50. É a cotação da soja nesta quinta-feira, saca de 60 quilos. Também sendo vendida a R$ 164,00 em Rondonópolis, no estado do Mato Grosso. E com estas atualizações do mercado da soja, o AgroLink News fica por aqui. Amanhã nós temos um novo encontro marcado. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho